Fala galera, aqui ó, primeira pescaria, primeiro peneirão que eu fiz na minha vida, foi com essa lenda aí ó, top demais, ó, toma em cima aqui da ponte do Barra Seca, antiga ponte do Barra Seca, aqui onde era a BR-101 que passava, a gente já rodou esse riozão aí batendo peneira, pegamos bastante, abaixo de zero grau, e pegamos bastante peixinho, um bocado de cascudo que a gente queria, tá aqui, a gente vai selecionar algum pra levar embora, umas piabinhas, top demais, só agradecer a galera aí, bom demais, ó, deixa o like, né? Todo mundo deixa o like, comenta, se inscreve, o homem que fala, e valeu! Aí era um pico na areca que pulou, ó a freirinha, já começou assim ó, top, top, top O que você vai querer levar? Vamos lá, vamos, ó, carazinhas, vamos deixar tudo aqui, depois a gente seleciona o que a gente precisa, olha só, caralho, bom, carazinha é comum, a gente pega, sai de banda, filha, já tira a piranha, logo, porra, tomar uma logo no começo é foda, né? Tá desmanja de como pé a piranha Aí, ó, piaba pura aí nesse canto aí, ó Fecha lá, André Ah, tô vendo, volta pra cá Vai, vem aqui, ó, entra Levanta Olha aí, pulou, ó, a piranha pulou lá atrás Pulou, ó Passou a piranha? Passou Ei, hoje a piranha é assim, ó Sério? É É, olha aí, cara Olha o tanto de girino também Girino, piaba, piaba, tem bastante pra pescar, hein? Olha aqui a carazinha Vai dar uma boia hoje com as piaba fresquinhas Vai levar, passa aqui nesse mato aqui Calma aí, deixa eu levantar aqui Vai, vai Pode ir? Levanta Olha aí, ó Mais piaba E traíra E traíra Olha o tanto de besourinho, velho Bastante, hein? E esse, senhora? Barrigudinho também É esse aqui Essa é uma piaba diferente Ué, cadê? Ela é... Ela morre facinha essa piaba aqui Mas ela fica grandona É, lá na laça a gente já pegou dela Piaba ali, ó Olha o caranguejinho Olha o caranguejinho Tá aqui o balde Vai tomar uma grampada? É que você me pega caranguejinho, né? Sim Rapaz Olha onde tem essas margens, tem raízes Já fundei ainda Olha só mais ou menos Agora vai Acho que não dá não A gente só barranco mesmo, né? Deixa eu levantar aí pra ver Pouco mais Ah, sabia que ia encontrar? Olha aqui, ó Ah, garoto É Cascuda É Cascuda e tem outra aqui ainda Você vai gostar de ver essas coisas Rápido Rápido Ah, vamos botar aqui na água aqui, ó Gabriel, consegue vir? Aqui tá bom pra pescada aí, eu tô Já tô Já tá velho Olhando aqui né Eu já não vou dar uma nadada aqui pra ver essa curva não Olha só, rapaz, jogar aqui ó Aham Olha só É, joga na beiradinha Sim Ó aqui, pô Aqui é fundo, ó Ó Não dá pé aqui não Vai aqui na beiradinha da pé Eu sozinho aqui? Bora Pera aí Vou levantar aqui Opa É traíra É traíra ou é traíra? A cumbaca aumentou, hein? É traíra bonita, Gabriel A pintura dela Uhum Quer botar um perna antes da cima? Aí tá E agora, pera aí Não, calma aí que tem mais lugar aqui que dá pra bater Pera lá Uh, pera aí Olha o caranguejinho aí também Outro caranguejinho, rapaz Ele é comum, pera aí Ele é comum Aí, ó Top Não vou levar não Vai comer assim Ó, um peixe lápis Pegou? Peguei um aqui, ó Sério? Peixe lápis aqui Cadê? Tô vendo Olha que ele é bonitinho, ó Deixa eu mostrar aqui Eu já mostrei tem uns 5 anos no canal isso É Socorro, eu tô sozinho aqui no meio do rio Tem piranha aqui Cara, que bonitinho, velho Eu já tinha que conseguir um... O aquário é ter essa galhada aqui É, vambora Tá raseando? Isso é bom Vamos ver se pega algum cascudo aqui Ah, eu tô com medo de ficar sozinho aqui Uh, pera aí Olha que levanta Olha uma barriguinha Olha essa vegetação Vem, Fabrício Chega aí Ô, ô, não é que pegou? Pegou? Pegou Pode tirar a vegetação de cima Ah, o casco do tamanho bom agora Aqui, ele aqui, ó Ah, aqui, ó Falei pra você? O tamanho bom, nós tô procurando um casco de um bom Não, eu também tô procurando grandão, né? Do tamanho que a gente pegou, tá grande esse aqui É, exatamente Você tem mais alguma coisa? Deixa eu ver ele aí pra você Ah, um desse aqui eu vou botar lá na minha caixa de piaba Coisa linda Tem esse de grandão depois? Tão jovem Uita! Duas caras, hein? E um carangueiro Por causa da água, ela tá amarelada aqui Solta ela lá Deixa eu falar no rio Pra você, né? É legal Nossa, olha lá na caixa Acho que esse aí não dá fruta, não É pro rio, assim Vamos tentar bater nessa beirada de pau aqui Vamos ver se tem um cascadinho Isso, quer ver se tem cascuda aqui Espera Pera aí, gente, calma Nossa, tem um arreio que tá só Ui, é fundinho aí Só a poeira Tem que ter Tem que ter Ah, tem Ah, tem Ah, aqui, ó Bonito ainda É um brilhinho Vem, Gabriel Ele é pintado Ah Parece que é um amacaxi Deixa eu filmar Esse aí tá com a marcação Ó Cheiro do morcego Tem outro aqui menor Tem Que legal E que bonitinha E nada de encontrar do mesmo que eu peguei Tentar de novo O ideal é a gente ir pra lá Ali, será que mais um pouquinho pra ali Não Não Olha a bolsa É fundo aqui Bom bem lá embaixo E vem raspando André, que você não quer entrar na água Como é que eu não quero? É fundo Pera aí Vai Outro O diferente é esse? Cadê? Olha só É daquele seu? É do mesmo que o meu Ah, que massa É escurão esse É outra espécie Olha, cara Calma Ah, esse aqui é outro É outro? Não é que nem o meu O meu ele não tem essas rebarbas aqui Não tem? Não, tem sim Olha só Igual o seu Já tem um pra levar Vamos tentar de novo Não, dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Lama 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 Caranguejinho É Quanto camarão Vão se pescar por isso que rende para o maré aqui nessa área tem nada aqui para aproveitar? nada mas com o baquinho já tem um monte ali para cima tem nada para aproveitar? olha aí aqui é calma, confunde com as outras chega mais próximo aqui posso pescar né, estava feito agora fazia assim ó, estou com a areta dá uma farofa, hein? é verdade vai lá, eu vou indo ali para frente espera, vamos ver se tem galho primeiro aí está fundo aí? mais ou menos pode parar aqui vamos lá embaixo aquele galho e vamos levantar aí, vai eles precisam ficar na correnteza, né? sim é quase não quase não quase o que é isso? cambeba um cambeba? não, está de brincadeira é um cambeba é um cambeba um cambeba? olha o casco daqui só que o cambeba aqui cara espera aqui ó é ali não sei se já colocou na mão né cuidado tem um monte de aranha sei lá é tranquilo tem um monte de inseto aí ó é um cambeba lá no bereco tem muito desse aqui ele fica andando na mão tá? ele dá gastura olha o tamanho do cascudo caraca olha só tem mais um aqui ó cascudinho vamos lá aqui nossa eu nunca vi com esse padrão tá filmando a câmera? olha aqui pra mim tá, tá com a luzinha acesa e lá então esse aqui tem a barriga áspera tem lá de casa tem a barriga lisa aqui vê aí aqui tem outro passa meio raspando o chão agarrou aqui vai aí ó bem maior cascudo ah o casco você não viu não? vai o cascudo aqui ah tá eu tô falando aqui ó o mandizinho vai maior cambeba pegou pegou aqui ó sei lá aqui ó essa piadinha aí olha aí ó olha aqui olha aqui ó dá pra dar na mão pra ah perdeu joga um mandizinho entendeu? aqui tem uma piada aqui olha eu olhando ainda caraca que massa velho mansinho de uma garça também não nem lá vamos tentar pegar mais uma piadinha pra não jogar pra ela vamos chegar mais pra cá que ela vem seguindo a gente só mais uma ah tem aí? joga um barranco pra ver que ela pega dá uma amassadinha pra ela não ah tá aí vai sem vergonha uau de baixo aí ó acho que dá certo aí se conseguir encaixar aí de baixo tem um peixe maior aqui ó tem tem caraca pode olhar esses troncos se tiver buraco pode estar dentro olha o cascudo grande grande vitela baixa um pouquinho pro tamanho que a gente tava pegando né ah ah desse comumzinho tá grande mesmo não pra esse tamanho olha também pra esse tamanho do cascudo comum mesmo do viola né fica bem maior esse olha o tamanho do caranguejo que pegou vai ver olha o tamanho da porta ai não o rapaz ó esse aqui é grande ó olha o tamanho do cascudo olha aí André é isso aí mesmo olha aí ó põe aqui pronto capa do vídeo olha aí olha só olha só olha só vai embora vai embora vai embora também tô muito aqui é pedra não areia nada nada só pedra é pra cá é lá pra cima vai ter um pouquinho é é é um pouquinho mais pra lá peraí deixa eu botar o P aqui agora foi tem que sair alguma coisa aqui eu tô vindo a raça peraí tem que sair alguma coisa olha o tanto que eu tô vindo rapaz olha o jundia também outro jundiazinho e uma cumbaca e um caranguejinho bem pequenininho aqui ó olha aqui ó filho do sirigueijo nossa olha o mandizinho e o mandizinho aqui também tem mandizinho? tira a tampa aqui ó mandizinho mandizinho aqui ó calma aí calma aí eu sei olha isso maravilhoso as toviras essas aí vão virar comida pra meu cu que legal eu tô achando legal esse aqui ó nossa que bonitinho né olha o jundiazinho olha o jundiazinho olha aqui ó o jundia e camarão pelas mãos maravilhoso velho mas com baca e já com baca né que não pode André você ainda tem que convidar o baca pra pescar com baca é né não e nesse dia vai tá todo mundo com a camisa do baca nossa pode ficar bom soltar esse aqui logo põe dentro isso aqui ó bota no sol aqui ó esse mandizinho é diferente esse é o original o mandizinho esse cara aqui cresce só um pouquinho né fica um pouco maior assim e a ferrada dele também não é nada legal dói e eu acho que eu acho que é o peixe eu acho que é o peixe que eu tomei a ferroada assim pior do mundo esse tempo dói muito mesmo muito você tá doido muito muito toda vez que eu tomei ele eu fiquei com os dedos coçando depois um pouquinho mais pra frente qualquer espiritinho não ele não precisa ele não precisa ele não precisa encaixar não ó você passa o pé você tá sambando em gelatina sei lá peraí 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 ó piau porra top piauzinho velho pô legal que isso cara é um três pinta nossa que lindo é um é um três pinta mesmo esse é o três pinta mesmo porque tá apagadinha as pintas dele que lindo eu falei que ia ter um piauzinho aqui falou é verdade top que isso velho cara tem um buraco aqui que isso então tem espécie assim tá um pouco espeneirado é até estranho gravar um vídeo assim acertar muito nem nem preciso de editar né exato não tem que só sem corte sem corte vai também até mais vai ter um peixe novo por aí hein eita passou caiu pra dança dele ô ó curimba 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 e um monte de piauzinho caraca não eu quero levar essa curimbia pro aquário não tem como não mas tem que achar mais então mas tá tá vai começar uma guerra aqui agora não briga Gabriel versus André olha Gabriel curimbia nossa que lindo velho e os piauzinho olha lá os piau vários piauzinhos né eu vou botar ali não piauzinho já top velho nossa uma piauzinha dessa pra limpar lá o aquário vai ser ótimo também tô querendo pra isso ah beleza mas é sério eu tô querendo botar uma lá porque aqui peraí 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 vai vai tem alguma coisa aqui outra curimba aí pronto acabou a briga acabou a briga olha olha essa aqui é até maior ela tem um espinho em cima tem aqui a curimba calma aí deixa eu pegar aqui ela costuma ter um espinho aqui ó assim se você voltar a mão aí você é eu nunca tinha visto a curimbia tão bonitinho nossa é muito bonitinho mais uma cadê a tampa ah tá tá opa parou parece as pedra aqui aqui é cascalho o fundo uh Fabrício aí ó esse a gente consegue lá embaixo peraí peraí tem uma pedra aqui vai vai levanta ó peixe pulando aqui em mim caralho ó a cambridge mas que deu um susto meu entendeu mas aqui é de feijão muito lá atrás só que aí até comentei tipo eu nem perguntei se você ia querer ah tá nem ah você ia querer dois dois só um só um menorzinho só um dois só um dois pega e leva os dois aí não já botou água de novo aí dentro troca um pouquinho de água corimba peixe lápis cambeva ah tá só faltou o cascudo cambridge cascudo que a gente não pegou aqui né cumbaca cumbaca pegou caranguejo caranguejo é pial três pinta né pois é cara é isso aí então bom galera eu não vou finalizar esse vídeo em casa até porque a gente tá longe de casa tá finalizando aqui os peixes viram ao longo do vídeo aí é alguns peixinhos vai ser pro aquário desses dois rapazes também que estão aqui com a gente lembrando que o Lidejant tem um canal tá aí no link primeiro link segue lá segue lá ele é aqui da região então muito provavelmente você vai ver os vídeos aqui da região beleza então ele faz muito mais ele é mais pescarias né pescaria mais pescarias de linha mais pescaria de linha exatamente praia você tem alguma coisa também lá tem já tem bastante coisa tô com um vídeo pra postar agora da da curvinha que eu peguei vai sair eu cresço semana ou semana que vem então a galera que já curte também praia segue lá ele e bom tá bom tá ficando por aqui deixa o like e se inscreve aquela coisa toda muito obrigado e agora a gente vai voltar pra cá num frio num frio num frio não tá escrito